Música Bom, então nós estamos aí, que isso é o último Papo Cabeça do ano. Nós agradecemos a todos aqueles que participaram ao longo do ano, dos eventos Papo Cabeça, e também agradecer pelas colaborações dos nossos pesquisadores, dos nossos gestores, dos técnicos, e de todo o pessoal que contribuiu para que a gente pudesse colocar, de certa forma, em destaque aqueles projetos, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Cefó. Então hoje é um bate-papo cabeça especial, em que a gente vai estar apresentando para vocês um padrão da pesquisa aqui no Cefó, e ao mesmo tempo concedendo menção, nós, em nome da Coordenadoria Geral de Pesquisa e Extensão do Cefó, aqueles que foram destaques na pesquisa durante o ano, e que também colaboraram para a divulgação da pesquisa do Cefó, seja através do Notícias em Cor, da produção de vídeos, até porque todos os eventos que foram realizados no Papo Cabeça, nós gravamos com material institucional um vídeo, para disponibilizar para outras pessoas que tiverem interesse. Então foram temas muito relevantes, tivemos assuntos de pesquisa, do Eucimate, o pessoal da acessibilidade também teve uma grande colaboração aqui nos eventos do Papo Cabeça. Então a gente agradece pela participação de todos durante o ano, e a gente fez questão de hoje, a gente está colocando em destaque aqueles que foram contribuir para o desenvolvimento da pesquisa do Cefó durante o ano de 2017. Então, para começar, nós vamos estar apresentando, a gente vai ter dois momentos de concessão de missão honrosa. O primeiro momento, dos colaboradores, aqueles que contribuíram de forma relevante para que fossem realizados, se eu não me engano, sete Papo Cabeças ao longo do ano. Então essas pessoas que indicaram suas pesquisas, colaboraram para a promoção do evento também fora da comunidade aqui do Cefó. Então a gente vai ter esse primeiro momento. No segundo momento, nós vamos estar apresentando o valor da pesquisa do Cefó, quais as ações da Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão aqui no Cefó, para que a pesquisa tivesse mais destaque aqui. E também incentivar os demais que têm interesse também em abraçar a causa da pesquisa. Então, eu vou chamar aqui algumas pessoas que serão homenageadas. Aí eu gostaria da vila impinente, tá aí? Não vai ser você, Carol. Aí eu vou tentar fazer uma missão, essa é a primeira etapa da concessão de missão honrosa, para os colaboradores do Papo Cabeça. Bom, então nesse momento, a gente gostaria de dar destaque para a categoria de produção e divulgação do Papo Cabeça, tanto na internet quanto em vídeo, a Andréia Cristina Carvalho Calvo, que foi a responsável pela parte de divulgação do Papo Cabeça ao Mundo do Ano. Alguém poderia, da CGP, não se vê? Sou. 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 Então, nós gostaríamos também de destacar a pessoa que conduziu as matérias jornalísticas do Papo Cabeça, a gente vê lá uma excelente qualidade dos textos produzidos, e a gente gostaria de, uma e-mail, fazer a menção honrosa da Cíntia Ferreira Souza. A gente vai fazer a menção honrosa da Cíntia Ferreira Souza. A gente vai fazer a menção honrosa da Cíntia Ferreira Souza. A gente vai fazer a menção honrosa da Cíntia Ferreira Souza da Cíntia Ferreira Souza da Cíntia Ferreira Souza da Cíntia Ferreira Souza. Então, a gente gostaria de entregar essa menção honrosa para o Elton Vinicius Silva, alguém da CGTEC possa me apresentar. A gente vai fazer a menção honrosa da Cíntia Ferreira Souza 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 da do trabalho e agradecemos aí pelos serviços de prestatio. Muito obrigado. Aproveitar e falar. Pode falar. Parabenizar a CGPE por esse trabalho que eu perguntei. Você é forte. Eu tô dizendo que eu vim correndo. Agora eu senti meu corpo. Parabenizar a CGPE, esse trabalho que é importante. A gente tem tentado apoiar o máximo possível, né? Porque saiu uma vinheta agora carinhosa, né? Foi uma coisa que não precisava, não foi solicitado, mas que a gente veva o palco de cabeça como um trabalho importante. Vou ver esse projeto. Obrigado. Bom, um trabalho também que foi muito relevante para a realização do Zedra de Batabeça ao longo do ano foi o trabalho de produção de livros. Até porque as palestras, né? Os pesquisadores que vieram aqui, de diferentes temáticas, a gente produzia um material institucional por isso. E é mais uma contribuição da CGPE. Então, a gente gostaria, em nome da CGPE, fazer a menção rosa, Thiago Corrente de Souza e Leonardo da Silva Coutinho. E até o final do ano, a gente já vai ter a playlist do Alô do Papo Cabeça no site do Cefor. A gente vai ter a playlist do Alô do Papo Cabeça no site do Alô do Papo Cabeça. Gostaria também de fazer menção rosa à pessoa que teve a ideia do Alô do Papo Cabeça, para a gente poder fazer essa divulgação do trabalho dos pesquisadores do Cefor, que é a professora Maria Risse Briga Ferreira de Souza. Foi criadora. O Alô do Papo Cabeça no site do Alô do Papo Cabeça no site do Alô do Papo Cabeça. As pesquisadoras Maria das Graças Ferreira Louvino e Nívia Scheiner pelo serviço prestado no Papo Cabeça, que foi que teve maior mobilização da comunidade externa. Então, a Nívia e a Graça tiveram um papel relevante em divulgar o Papo Cabeça para as pessoas de outras instituições. A UFES, a Graça, por ser sempre divulga nos grupos dela, na Graça. E a Graça e a Lívia desenvolveram um excelente projeto aqui, que foi o projeto do museu, e eu gostaria de chamar a Graça para ela receber a sua missão honrosa, dela e da Lívia, e apresentar brevemente, Graça, um pouquinho desse seu projeto aí, que é a Maíra da Extensão, né, Maíra? A A E-TA-Dia... A Míra que a gente perdeu a sua... A E-TA-I-TA-I... A Graça, olha só, a gente fez uma mudança aqui, e aí só precisa da assinatura aqui do Itero, não precisa certificar, realização de cacabra, e aí você pede o álbum para assinamentos, ok? o que a gente teve no meu cozinheiro, é mobilização externa. Então, nós cedemos menção, nós, a professora da Universidade de Armin, foi a palestrante que teve a maior mobilização externa no Papo Cabeça, ou seja, aquela que trouxe mais convidados e promoveu também os eventos do Papo Cabeça na comunidade externa. O destaque exatamente da comunidade, porque a gente, no Conselho do Cine, a gente, aqui é a extensão de pesquisa, a gente trabalha a partir do que a comunidade precisa. Então, por isso, a extensão do diálogo com a pesquisa. E esse circuito vem coroar um trabalho, já que há alguns anos na cidade de Vitória, que é um trabalho que, cuja metodologia que cabe em qualquer ponto, em qualquer ponto do planeta, e aqui, nesse caso, um trabalhador específico de Cefó, a gente lança uma semente que pode, no futuro, não no futuro, longo, estar contribuindo com os municípios onde tem Cefó nos Estados Unidos. relações e cinco pesquisas, sabe? Posso? Eu só pedi aqui para o ensinar, porque a gente vai ver o problema. Eu gostaria de mostrar aqui que uma pessoa de Cefó, ele veio exatamente, ele é um colaborador do... É um dos escravos, né? É um grande colaborador no processo de formação, aqui do Vitória, do Cefo Educadores, formação de reconhecimento e conhecimento da cidade, que é o Marco, o Zinho e o Rodinho ali, que é o Marco que conhece. Ele participou de muitos projetos em extensão junto da Graça, a gente tem que escrever um ativo de um, né? E aí a gente vai... Não, mas Jair vai tentar o cada vez que eu... Pode de novo. Pode ser mesmo. Está aqui, nome, representando os colaboradores externos que, por algum motivo, não puderam... A gente agradece muito, tá? A Graça, pessoal, pela oração. Vai com o ver... A gente vai fazer o especial para encontrar você. Bom, então, daqui a pouco a gente vai iniciar o segundo momento de concessão de leções homóis para os demais palestrantes, da F1, do quadro de cabeça, e também dos pesquisadores que se destacaram ao longo do ano, alunos e professores. E também as pessoas... Os demais servidores do Cefo, tá bom? Bom, a gente vai estar apresentando para vocês um pouco... Uma apresentação bem breve de como a gente, a CGP, promover noções de incentivo à pesquisa aqui no Cefo e também a gente aceita as sugestões para o próximo ano, o quadro de cabeça. A gente sempre tem aquele período, né, de avaliação do ano. E aí a gente faz as modificações de acordo com as sugestões dos servidores. Então esse momento também é para a gente ter esse tempinho para a gente dialogar com vocês e o que a gente pode melhorar, tanto nas ações de pesquisa, quanto também no evento Fábio Cabeça, o que a gente pode fazer para entrar a implementar aí nesse evento para a promoção da ciência do Cefo. Então, o artigo dessa breve apresentação é só colocando, da pesquisa do Cefo, ações, produções e recomendações. A agenda aí dessa apresentação consiste nas principais das coordenações da coordenação geral de pesquisa e instituição, as promoções dos nossos pesquisadores, que é para o que a gente vai colocar em destaque, que é o que a gente vai colocar em destaque, que é o que a gente vai colocar em questões honrosas, recomendações, e aí eu vou passar algumas e aí conto com a colaboração de vocês também para dar sugestões, e entrega em direções honrosas para os pesquisadores que foram em destaque durante o ano de 2017. Bom, as principais ações aí da coordenação geral de pesquisa e extensão na área da pesquisa, a gente elaborou projetos de solicitação de auxílio financeiro para a execução do 4º Concefó para a CAPES, CNPq, então a gente viu que o 4º Concefó já é um evento que já está tomando dimensões maiores e assim, é fundamental a gente conseguir recursos para apoiar a realização desses eventos, porque só a instituição, fica difícil de só a instituição e as instituições financiarem esses eventos. Então, a gente, durante o mês de janeiro, eu, a Alice e a equipe de bolsistas, a gente desenvolveu, elaborou os projetos para a captação de recursos das principais agências de fomento à pesquisa. Como a CAPES e CNPq. A gente ainda não conseguiu recursos do CNPq, mas a gente conseguiu um bom apoio para a realização do 4º Concefó através da CAPES. Nós conseguimos uma modelo significante que é uma condição de a gente promover um evento maior que foi realizado no passado. E vale mencionar que a pesquisa na instituição também é importante para isso. A qualidade da pesquisa dos nossos pesquisadores, das produções, isso contribui para a aceitação de concessões desses auxílios para a realização de eventos. Então, a gente destaca isso, os currículos dos nossos pesquisadores que contribuíram para a gente conseguir uma verba significante para financiar o 4º Concefó. A gente também participou, além do 4º Concefó, da realização do 4º Concefó, o pessoal da engenharia quer ter uma aproximação com o pessoal da educação. Então, neste ano, eles deram a linha de fazer a educação à distância e como nós somos o centro de referência de educação à distância, foi importante para eles ter essa parceria. Então, nós, a CGPE, contribuiu para a organização do 4º Concefó com ênfase em educação à distância. Organizamos também os eventos mensais, que foram os papos de cabeça, para dar visibilidade aos projetos dos nossos pesquisadores. E uma coisa que a gente sugeriu nesse ano em que a gente realizou foi o lançamento de edital de auxílio à participação de alunos em eventos científicos. Então, aqui nós temos, por exemplo, a Lênia e a Mônica, que foram premiadas no Congresso Brasileiro de Formato de Educação. Elas tiveram, sim, a participação delas no evento que aconteceu no Recife. E o Cefó, através do seu conselho de gestão, considerou muito importante a gente conceder auxílios financeiros para que alunos da nossa instituição, da nossa unidade do IFES, participassem de eventos divulgando a pesquisa que é realizada aqui. Outra compreensão também, como eu mencionei aqui, foram 16 alunos beneficiados, 24 alunos se inscreveram para a concessão de auxílio, a participação de eventos, e desses 24, 16 foram aos eventos, eles já fizeram a prestação de contas, e eles foram beneficiados com o auxílio do Cefó para divulgarem a nossa pesquisa fora do Estado. Nós também, uma outra imagem desse ano, além do lançamento do edital de auxílio e a participação de alunos, foi o lançamento de cursos à distância. Então, nós somos, na verdade do IFES, responsáveis pela promoção de cursos à distância. Então, a CGPE entendeu que o nosso setor pode também promover cursos à distância que incentivem também o desenvolvimento da pesquisa. Então, a forma que a gente entendeu que a gente pode colaborar com isso, através da educação à distância, já estamos referendo a educação à distância, seria promover cursos de incentivo à pesquisa. Então, a gente começou, a Carol foi professora, a primeira professora desses cursos responsáveis de edital de edital, e foi o primeiro de dois semanas que foi o curso de preenchimento de análise. Então, eu e a Carol estamos como professores e passamos, com a colaboração do professor Cid, algumas coisas que ele passou para a gente antes de a gente lançar, de fato, o curso, e para as pessoas terem algumas orientações de como preencher um currículo para ela se projetar na comunidade científica científica e também para ela ser reconhecida no mundo científico, aqui pelo menos aqui no Brasil. E, através desses cursos à distância, esse vai ser o próximo que vai ser lançado, que é o curso de redação científica. A ideia é colaborar para que alunos, professores, tenham uma formação de redação científica, como escrever artigo, como escrever um projeto, então, aí a gente está colaborando com o Cefal nesse sentido. Então, chegam alunos de outras instituições, aí, às vezes, não tem essa formação de como escrever um artigo, como escrever uma dissertação. Então, a ideia é que, através desses cursos à distância, que são oferecidos para a comunidade em geral e também para os alunos aqui no Cefal, para que eles consigam fundos e textos científicos. E o terceiro curso, que sairá, provavelmente, em maio, de redação científica, possivelmente, a partir de março. E o de elaboração de projetos científicos com finalidade de captação de recursos. Então, uma coisa, assim, que é importante a gente saber o que os avaliadores consideram quando avaliam projetos de pesquisa. Então, a gente vai passar algumas orientações através desse curso à distância de como elaborar projetos científicos para captação de recursos. Esse curso é oferecido para a comunidade, visando atender principalmente os seguidores do Cefal. E também, nós apoiamos, como destaque esse ano, o apoio que o Cefal deu às atividades de inserção científica. A gente, se eu não me engano, a gente tem dois alunos da Maria Alice, três meus, e temos um alunos da Maria Alice. Você tem aluno de inserção científica? Não é, graças? Ou de inserção de inserção? Inserção. Inserção, isso. Então, aí nós tivemos um grupo, tem alguns alunos que são voluntários, na minha equipe, são quatro alunos voluntários, e a gente está começando agora, é o trabalho de incentivo à participação dos alunos em projetos de inserção científica. Então, a equipe da Mônica, da Ellen, do plano, eles já conseguiram o prêmio do Congresso Brasileiro de Informática e Implificação, e a gente visa, através dessa conquista deles para o Cefal, poder incentivar outros alunos também a participarem desses projetos de inserção científica. Temos também, se eu me engano, a professora Daniela, que tem um projeto junto com a Carol, de... Vamos lá, é? Falou, Carol, foi um aplicativo, vocês estão fazendo aí? Tem um aplicativo, um modo acessível, e a gente teve dois bolsistas de inserção científica que foram aprovados dentro dos vídeos que está ouvindo. Então, aí, até os nossos alunos de inserção científica, a gente está abraçando, né, essa... a causa do Cefal, de apoio às pessoas com necessidades especiais e o pessoal da inserção. Iniciação científica também já está começando, os meus alunos já estão começando a pesquisar, eles são de programação com assuntos, a Carol, que já trabalha nisso já há algum tempo, né, Carol? Então, a gente também abraça, junto com esses alunos de inserção científica, as pessoas com necessidades especiais. Então, mas também, uma coisa que a gente vem fazendo agora, até o final do ano, é o cadastro e certificação de eventos de pesquisa. Então, esse papo cabeça agora, que vocês estão participando, inclusive, vou lembrar, é importante vocês assinem a lista de presença, porque o evento é sempre certificado. então, isso conta para os indicadores do CFO, como são de eventos de pesquisa. Então, o CFO, por exemplo, teve várias palestras ao longo do ano, às vezes tem seminário, então, a gente precisa deixar isso registrado, para a gente dar ênfase nos indicadores da pesquisa aqui no CFO. Então, todos os eventos de pesquisa que estão sendo realizados pela Ocimate e pela CGPE estão sendo certificados. Para me registrar, Márcia, no projeto do CFO, nós temos 24 bolsistas de extensão, e todos eles têm, nós temos as orientações, e agora, recentemente, eles apresentaram o trabalho lá no Pupo Latina, do primeiro empolgo de pesquisa e extensão, são 24 bolsistas. O que é transmitido entre IFES de Cariacica, de Vila Velha e o CFO. Eu também gostaria de destacar que todos esses termos que a Márcia chegou foram condenados por ela. Ela não fala essas coisas, mas é preciso dizer isso. Obrigada. Tem mais alguém antes de fazer uma voz? Então, vamos dar continuidade a nossa proposta para 2018 é a gente ter uma aproximação maior com o pessoal do ensinado do ensinado e também como incentivar os alunos a participar da iniciação científica. E também, dar mais ênfase também aos cursos à distância visando ajudar alunos e professores na sua elaboração de textos científicos. bom, então, esses números que a gente teve são gerados de produções através do sistema Estela, ele captura as informações a partir dos prodígios de artes para duas pessoas e a gente fez um levantamento da produção do Ticefó de 2013 a 2017. Então, nós temos ali números de 2013 até 2017 as funções, que incluem livros, artigos em periódicos, artigos em eventos. então, a gente teve em nome de 2013 871 produções, 2014 845, 2015 936, 2016 2009, 2016 569 é o número que pode aumentar o Tafinoban, porque a gente estava na atualização dos LAT, dos pesquisadores, que já publicaram, tiveram aceitação, mas ainda não foram publicados. e a gente teve o total de produções de 2013 que são aquelas 4.250 pessoas. Então, quer dizer, é importante a gente dar ênfase a esses números, para a gente ver que a nossa instituição é uma unidade do IFES que tem produção CITIF. Então, a gente não pode deixar essas coisas sem dar destaque da visibilidade a isso, porque a pesquisa valoriza a instituição principalmente na comunidade técnica. e aí a gente tem a gente tem ali o tipo de produção e a artigo a seco a publicação, ou seja, aqueles que estão no prélogo, mas ainda não foram publicados, seis, isso de 2013 até agora. É artigo a seco, é artigo publicado em periódico de 161, que foi o número bom, fazia quatro anos, né, aqui da instituição, e vai ter o livro publicado. 128 livros publicados, 75, organização de obra publicada, 27, outra produção integrada, 15, prefácio, fosfácio, 6, texto, jornal, revista 3, um total de 157 mil. Entendi? Trabalho publicado em análise, exato. Ah, desculpa, desculpa, trabalho publicado em análise, exato. Bom, então aí a gente destaca também alguns projetos de pesquisa que foram cadastrados no CILIPESC, que é o Sistema Políferos de Gestão da Pesquisa, com os projetos que foram cadastrados nesse ano, 2017, que é o projeto do professor CILIPESC, de formação inicial do professor de Química, Estado de Constituição, Conferência com Emergências Constitucionais, mais nacional, você quer falar um pouquinho desse seu projeto, CILIPESC? Projeto? Isso. Esse projeto é financiado pela FAPS, é desdobramento de um projeto que terminei em 2015, 2014, 2015, do CNPq, e trata da formação de professores de Química e também de áreas afins, porque não necessariamente é professor com licenciatura em Química, mas que atua na área de Convergência, acaba sendo professor das Ciências Naturais, em SICA, acaba sendo professor das Ciências Naturais e das áreas de fronteiras. E aí, a ideia desse projeto, ele começou o ano passado, o finalzinho do ano passado, estou fazendo esse levantamento aí, a ideia é fazer o levantamento dos principais cursos no Estado do Espírito Santo, ele está fazendo o levantamento, e como que esses cursos estão absorvendo essas tendências nacionais e internacionais, sobretudo as tendências relacionadas aos direitos humanos, como que eles estão dando? Via de regra, esses cursos, eles têm uma lógica que é, tende muito a dar uma ênfase na disciplina pela disciplina. Se é licenciatura em Química, então, tem uns 50 mil disciplinas de Química e tem muito pouco da formação pedagógica e da formação que a gente costuma chamar de formação curricular, que alguns estudiosos de formação de professores falam, que são formações complementares e que estão na fronteira do conhecimento. E há uma tendência mundial nessa questão de absorver também essas questões ligadas aos direitos humanos, seja ela os direitos à terra, à ocupação, aos territórios, que é a questão da educação ambiental, está ligada à sustentabilidade, como um todo, e seja ela ligada à questão dos direitos humanos propriamente dito, a questão do LGBT, a etnia racial e etc. Então, esse trabalho envolve isso, como que esses cursos, sobretudo daqui do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, estão absorvendo essas tendências nacionais e internacionais. Obrigada, Temos também o projeto da professora da NL sobre uma opção da cidade de Mauta, aplicativo moda para a sensibilidade não-pense-la para a sensibilidade e a gente pode falar também, o que eles já? A Carol está no time para a professora da NL mas eu vou pedir licença que ele está em lá se fornece, para a nossa metade. Esse projeto na verdade é um tratamento de estudantes do Estado, trabalhando com essa matemática, e o objetivo de ter que é um aplicativo moda acessível para a sensibilidade não-pense-la-tória para o nome do que a gente percebeu nas pesquisas que os aplicativos disponíveis nas plataformas digitais para celular eram acessíveis e aí a gente achou interessante justamente porque é um campo de acesso mesmo, se esses espaços atendem ao público geral, por que você não vai ter aplicativos ou recursos que possam atender o público com educação visual e especificamente na área da física existem poucas pesquisas para a sensibilidade realmente o pessoal acaba preferindo trabalhar com material tarde, material em relevo e vai se preocupar na parte digital por isso que a gente também optou e aí a gente tem dois bolsistas como o de engenharia elétrica que é o Gabriel e o de engenharia mecânica que é o Victor hoje tomado com o Vitória e trabalhando com isso Obrigada Temos também o projeto do professor Carlos aulas de campo como metodologia ensino aprendendo ciências mudando conhecimento e construindo cidadania em geral Este projeto é o professor na área de disciplina e professor de formação de professor de matemática em aulas de resolução de modernos pela via colaborativa e reflexiva do Lesson Study estratégias para esse desempenho na resolução de problemas maternais com estudo de gerações e vídeos digitais como uma solução visual agora o problema de matemática não-segurado então alguém agradeça com seus projetos sobre o vídeo porque são meios finços o primeiro para decidir uma formação para o professor de matemática com o método japonês chamado Jesse Sully e que tem sido pioneiro aqui no Brasil praticamente porque é necessário ter um time para poder fazer rodar esse tipo de ação e nós somos os primeiros no Brasil a ter esse time e a formação tem sido muito boa outras prefeituras que estão nos solicitando esse tipo de atividade mas infelizmente a gente não tem disponibilidade o possível para atender a todos exatamente por isso a gente tem aí a parceria da EDIV e da CGTE para poder divulgar esse trabalho e nos tornarmos multiplicadores e eles por si também se tornem multiplicadores a estratégia gastos desempenho durante estados não são bons falarem e os vídeos digitais a matemática é vista muito existe uma ênfase exagerada na linguagem enquanto o pensamento matemático precede a qualquer linguagem e é isso que a gente busca promover o desenvolvimento do pensamento matemático que ele sim estando desenvolvido vai culminar em benefícios para a resolução de problemas ou para qualquer aprendizagem de conteúdos na matemática ainda estamos em estágios iniciais mas já vimos alguns resultados positivos e benéficos que essas ações têm trazido e aí você quer não é porque justamente na questão de estratégia de interpretação de problemas de matemática tanto o ensino como a aprendizagem de muitos alunos acaba sendo deficitária então o nosso trabalho foi justamente a gente transformar isso em números que a gente desenvolveu um projeto justamente de perguntas e respostas para alunos do ensino médio a gente justamente identificar onde está esse problema e tentar entender por que que acontece esse problema e essa foi a base do trabalho do ensino médio que são estratégias pedagógicas no processo de ensino analisado então em relação ao projeto de Ana Luiz eu não tenho condições de falar completamente sobre ele mas eu sei também que é uma ação diferenciada em um país que vê se destacando da educação de um modo geral e que Ana Luiz tem se empenhado em divulgar nos instruir a esse respeito ou seja fazer coisas boas para as nossas práticas educacionais brasileiras acho que é interessante que ela tem um caso de mitologia que ela promoveu vários cursos de formação interna externa também entre esses professores que estão a gente sentindo então ela tem aquele tempo o passado muito chato você falou em 2017 ela promoveu várias oficinas através desse projeto que ela está desenvolvendo e também a gente tem uma ponte uma estratégia de internacionalização dos nossos métricos de ensino também o projeto da professora Maia da Dora que sabe os científicos escolares da áudio para a formação de professores que ensinam a linguagem alguém que participasse desse projeto quer falar uma coisa dos meus projetos de tecnologias de avaliação sendo automática de aprendizagem de programação esse projeto é financiado pela FAPS e a ideia era de desenvolver um sistema de avaliações de adiótica e formativa para a aprendizagem de programação esse projeto finalizou agora no final de junho e algumas publicações resultantes inclusive os clientes que a gente recebeu esse ano e o ano passado resultaram com esse projeto que a gente tem se envolvendo desde 2014 prevista esse ano é a análise da aprendizagem de programação com tecnologias de conexão de padrões que é o trabalho que eu tenho realizado com a equipe de inscrição científica desde o ano de 2016 e também a ideia é desenvolver tecnologias que auxiliem o trabalho do professor na avaliação de exercícios de programação dado que é uma atividade muito onerosa com o esforço manual quanto cognitivo então a gente desenvolveu uma ferramenta o P-Código 2 que possibilita o professor analisar a aprendizagem de programação a partir de 348 variáveis essas variáveis são médias de software então através dessas variáveis a gente consegue identificar coisas por exemplo como dificuldades de aprendizagem como plágios e também características estilos de programação que alunos tentavam ferramenta no último evento que a gente foi agora no Tize chamou-se a atenção que a gente não trouxe mais tecnologias que tentem substituir o professor quando eu comecei na informática e a educação falaram assim ah não vamos criar um sistema do autor inteligente aí tinha essa fala de substituir o professor não hoje as tecnologias que são desenvolvidas principalmente na área de mineração de dados são voltadas para auxiliar o trabalho do professor a gente entende que quem ensina é o professor conhecimento intelectual é o professor que contribui junto uma atividade colaborativa com seus alunos de qualquer esquema de aprendizagem nativa então o que a gente faz são ferramentas que possibilitem o professor visualizar a partir de uma grande não de variáveis comportamentos de aprendizagem estilos dificuldades de aprendizagem então é ferramentas que vão auxiliar o professor na sua prática educativa e não tentar substituir o seu trabalho esse último aí a gente também parceria com a professora Carice a gente também está ligando com a metodologia e metodologia de apoio ensina a aprendizagem a avaliação e o curso de programação a distância então a gente já começou a oferecer desde que eu entrei aqui no dia de 16 a gente oferece a distância e a gente até então tem trabalhado só com desenvolvimento de tecnologias então aí através do conhecimento que é o conhecimento brasileiro que você for a gente também está trabalhando aí no desenvolvimento de metodologia de educação a distância de educação referência de educação a distância para especificamente para ensino de programação e também a gente está abraçando também a causa da acessibilidade a gente já tem uma equipe nossa que está trabalhando dentro desse projeto aí de metodologias de ensino de programação para surdos então aí a gente dentro desse projeto tem essas atividades aí essas ações e a professora Mariela Berg que também é doutora dedicada a desenvolver nesses projetos Vitória Ventura Sociedade de Ambiente Tecnologia mais das possibilidades pedagógicas e dos cursos das tecnologias e das educações e das tecnologias e das tecnologias acompanhamento de um curso de formação de profissionais de educação e como ela faz parte daquele projeto do carro autônomo ela também propôs aqui um projeto que você pode nas treinando do visual artificial alguém também da Mariela que você for entende disso? acho que não está fazendo dentro na verdade ela quer usar a inteligência que há para fazer o visual o visual o visual a única coisa que eu sei é que eles utilizam o visual artificial o diferencial da proposta de carro o corpo deles é como que a gente como que o humano vê então tentar simular isso para dar autonomia no caso de se mover só assim do viajo no curso na nação de computador lógico bom então aí a gente termina o panorama a gente está com algumas recomendações que a gente pode avançar a partir de 2018 principalmente esses cursos a distância eu acredito que é um grande potencial a gente formar pessoas que reproduzam textos científicos então a gente vai estar apostando muito nisso nos cursos de distância para o desenvolvimento científico da instituição pesquisa em sala de aula presencial e virtual com a prática da pesquisa que eu fiz recentemente para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Vitória e a gente como diz nossos docentes às vezes eles não têm tempo de se dedicar a pesquisa em horários extra fora do horário de trabalho então assim o que a gente visa estar incentivando a partir do ano que vem é esse desenvolvimento de pesquisa a partir da própria prática em sala de aula e a gente pode tirar muita coisa de isso então nas minhas ações de ensino eu também extrai conhecimento novo dali promovendo também contribuindo para o desenvolvimento científico como do CET e também como pesquisador orientações direcionadas para obrigações isso a gente faz através dos cursos da distância também daquilo dos eventos que a gente traz as coisas relacionadas à pesquisa para serem divulgadas aqui nesse evento e também as ações de internacionalização que eu acho que deveria ser de grande importância na instituição a gente está engateando ainda mas a gente começar a fortalecer isso ali as ações de internacionalização a perfeccionamento além do inglês que eu entendo que talvez seja a maior barreira então como que a gente pode contribuir para isso para que a gente já tenha uma abertura para ações de internacionalização participação em eventos dentro e fora do país então nesse ano algumas pessoas foram a eventos internacionais o CET concedeu auxílio para a participação desses docentes e é importante como a gente pode incentivar isso aí as nossas publicações aqui no Brasil ou também fora então qualquer apoio que a gente puder a gente enviaria isso o pessoal da CGPE a definir isso para que a gente consiga ter essa abertura de a gente estar promovendo as nossas pesquisas dentro e fora do país e participação em eventos para a formação de regiões e acionamentos e divulgações de pesquisas até então a gente faz isso através dos eventos que a CGPE é organizar e também o barco concertó e esses eventos que são mensagens do barco cabeça então a gente tenta melhorar com esses três mas sempre avançando e ver novas possibilidades de organização de eventos de forma como é a pesquisa aqui no CET bom então era isso aí agradeço a gente em 2018 e a gente vai passar agora para a segunda parte do evento que é a concessão das menções acuosas para estrantes e pesquisadores aqueles que se destacaram na pesquisa durante o ano de 2017 alguém gostaria de colocar alguma coisa alguém gostaria de falar alguma coisa para os projetos que foram apresentados não? então vou passar para a missão agora a gente vai acabar onde me ajudou e ele ele é gente bom na primeira parte da concessão das menções acuosas nós destacamos aqueles que colaboraram para a produção desses eventos ao longo do ano pessoal do vídeo pessoal da CGT e pessoal também da área geomanística que fez as matérias do evento e agora a gente vai estar destacando as pessoas que foram destaque na pesquisa no ano de 2017 nós vamos começar pelos palestrantes aqui do Papo Cabeça então a Coordenadoria Geral de Pesquisa e Extensão concede menção honrosa a Edgar Alvarenga Simões na categoria palestrante de maior mobilização interna de participantes Abreça Dias Poer pode fazer assim Larissa Alves Alves e o Gabriel Nascimento da Silva que foi intérprete da Lula a questão de mencionar o trabalho que eles fizeram no último Papo Cabeça pode tirar a foto então a gente vai a questão de mencionar o excelente trabalho que eles desenvolveram no último Papo Cabeça nunca vi tanto servidor no Papo Cabeça como no outro de vocês e assim o principal destaque realmente foi o trabalho de conscientização que vocês realizaram acho que chama a atenção para muita gente aqui do setor sobre a importância de contemplar as pessoas com necessidades especiais a palestra dele do DIGAR e assim a gente realmente parabeniza vocês pela cabeça não só pela mobilização dos participantes internos como também pela contribuição para as ações futuras do CEPOP em relação à sensibilidade vocês querem falar alguma coisa? Estão cá? bom, também foram destaque nesse ano os alunos de iniciação científica temos duas categorias alunos de iniciação científica de graduação e de ensino médio na categoria de iniciação científica de graduação foram destaque em iniciação científica no ano os alunos Águila Oliveira Silva Neves Márcia Medeiros na categoria de iniciação científica de graduação também e Mônica Ferreira Silva Lopes também na categoria de iniciação científica de graduação gostaria de de iniciação científica bom, então aí a gente está, são minhas orientadas destacamos o trabalho que eles apresentaram na jornada de iniciação científica também com o seminário de sistemas de informação do Campo Serra e também foram premiadas no Congresso Brasileiro de Informática na Educação e de melhor dia por novo o Estado de Informática na escola criamos ok, então nós agradecemos a colaboração de vocês pelo que se entende essa contribuição para o desenvolvimento da anestesia do centro e para organizar pelo trabalho que vocês realizaram durante o ano ok eu também falo a vocês que a Márcia Calvante foi premiada no IA foi na verdade foi a Ellen que é a presa do trabalho do IA e agora que saem os análises do IA que a gente viu que a nossa equipe era a única equipe de graduação que estava defendendo artigo no IA a gente concorreu com mestrados doutorados e pós-doutorados e foram 80 artigos submetidos de nosso artigo que foi premiado como melhor artigo da UB então para a gente foi uma grande honra só deu mais gás ainda para a gente continuar a pesquisa de dificuldades apreciais de programação o que a gente viu que a gente tem potencial nossa menção nossa menção hoje também vai para a nossa orientadora que é a pessoa que é a pessoa que é a pessoa que é a pessoa porque nós temos que foram em 10 já 10, 10 faz 10 nós somos elas publicaram 6 artigos nós somos 6 artigos nós somos 9 malucos que acreditam na Márcia e deu certo a equipe mas dentro aí são 5 postos voluntários e os meninos produzem querem produzir e eles querem escrever nosso posto não está recebendo a bolsa isso mostra que a competência da Márcia ela está com a nossa parede e tem gente que acredita no potencial até então ela começou a roga para ela então gostaríamos também de destacar participação na sessão científica de Ocino Médio o aluno Pedro Henrique de Souza Teu e Júlia Lúcia de Santos eles podem vir nós concedemos menção honrosa a eles e aqui foi um comentário geral depois do papo cabeça tão novinhos do papo aqui fazendo palestra divulgando a pesquisa deles são orientados do professor Maria Alice e a gente gostaria muito de parabenizar vocês tão novinhos já engajados assim na pesquisa a gente gostou muito da apresentação do trabalho de vocês aqui no papo cabeça e a gente concede essa menção honrosa e dizer que o senhor se sente amado pela participação de vocês aí no seu momento das pesquisas o senhor está aqui Pedro e o senhor queria dizer que são novinhos mas que foram gigantes na hora de desenvolver pesquisa eram iniciais nisso eu tinha pouco tempo para eles e eles foram muito bravos eles fizeram tratamento estatístico sozinhos enfim eles a gente se comunicava mais pro WhatsApp primeiro que propriamente presencialmente e eles foram excelentes alunos pesquisadores e acho que estão devidamente introduzidos nesse mundo e um dos trabalhos também que foi proposto foi candidato a um prêmio não ganhou ficou em quarto lugar só foram premiados os três no próximo a gente vai é isso muito obrigada queria agradecer também a oportunidade que você deu pra gente a paciência também e a chance da gente do ensino médio ter essa chance de desenvolver um projeto que é muito interessante também eu e o Gil do Quis não tinha muito contato com nenhum tipo de projeto assim a gente gostou muito a gente gosta de ter paternidade também tá bom eu que agradeço bom nesse momento a coordenadoria geral de pesquisa de extensão do CETRON é uma série de missão do Mosa a Cinta Nequesara Meirelles Leite na categoria publicação de artigos destacando sua colaboração para o desenvolvimento e promoção da pesquisa do CETRON CETRON Você vê que todo mundo volta assim e vai ter que se roubar. Muito obrigado, tá? Eu como o seu conforto. E paciência pela iniciativa. Eu sou o meu conforto. Eu vou ganhar um conforto. Eu como o seu conforto. Eu vou ganhar um conforto. Eu vou ganhar um conforto. Então a gente agradece ao professor Sidney, que é o Eduardo. Agradeço a todos os trabalhos para começar, para o desenvolvimento da caixinha do CECOM. Então, parabéns pelos seus trabalhos, nas suas publicações, que também colocam o CECOM lá em cima. Então a gente agradece aí. A coordenadoria geral de pesquisa e extensão também concede menção rosa à professora Maria Alice Beira Ferreira de Souza na categoria Publicação de Capítulos de Hilo. Isso! Parabéns! Aplausos! 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 Então, a profissionadora foi a que mais se destacou, no Cefon, na produção da publicação de livros. Alguém poderia receber a função nova pra ela? A trabalhar não vou. Se a gente não ligar, ela vai me tirar fora. A gente não é ela. A gente não vai ficar com boas. A gente não vai ficar com boas. A gente não vai ficar com boas. Não, mas eu não vou. A gente não vai ficar com boas. A gente não vai ficar com boas. Bom, concedemos também a atenção honrosa à professora Lígia Arantzad, na categoria de orientações, pela professora que mais se destacou na orientações de trabalho do programa de CIMAT, destacando a sua colaboração para desenvolvimento e promoção da pesquisa do Cefon no ano de 2017. Quem poderia receber a Lígia? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A professora Lígia, ela não pôde vir, mas ela agradeceu muito a menção da CGPE, agradece pelo incentivo também, da coordenação, por ter destacado o trabalho dela, mais orientação de trabalho, só que ela não pôde vir porque ela está em viagem. Agora ela está lá no aeroporto. já está já enviado para os pedidos. Bom, então agora a menção honrosa mais esperada. nossa coordenadora geral de pesquisa do Cefon no ano de 2017, essa pessoa, ela se destacou na produção de projetos de orientação, publicação de artigos em periódicos, publicação em artigos de eventos, publicação em eventos regionais, nacionais e internacionais, e foi mais a eventos internacionais, então a nossa pesquisadora do ano é a professora Maria Luísa, não é comunidade, mas ela é a professora Maria Luísa, não é a professora Maria Luísa, não é a professora Maria Luísa, não é?! Vamos tirar uma foto depois de todo mundo ali, junto, na frente. É mesmo, né? Então, nós destacamos a profissão da professora, nela, que foi em várias áreas, e também pelo papel, né, do desenvolvimento aqui da pesquisa do Concefó. Então, parabéns, professora Maria. De boa, vai ficar com a minha. Bom, então eu gostaria agora de fazer a menção honrada de mesmo a professora Maria Alcidadora Vilela Paiva, que se destacou hoje na educação do Concefó. A gente está na publicação de livros. Então, é a mãe dos livros do Concefó. Tirar uma foto agora. Tudo assim? Mota pra lá. A gente vai colocar o meu pôr. E, pessoal, a gente agradece a nós pela participação, nesse último Papo Cabeça. A gente deve voltar um pequeno bom março, né, com novidades no próximo Papo Cabeça. E a gente espera também que vocês participem, né, divulgando as pesquisas, né, os trabalhos de vocês. A gente sabe que tem um pessoal aqui que pesquisa muito, né, o pessoal lá da CGTE, né, que tem trabalhos relevantes. E a gente gostaria de ver com vocês também, apresentando aqui, assim como vocês ajudaram muito, esse ano, o trabalho aqui da CGTE. Então, a gente parabeniza vocês, o pessoal da CGTE, o pessoal da Coordenação Geral de Ensino também, que apoiou, né, os eventos. E que a gente contribua, principalmente, para que a gente desenvolva cada vez mais a pesquisa aqui no CEPOM. Então, a gente conta aí com a colaboração de vocês. E foi um grande prazer. Papo Cabeça vai entrar de férias agora, né, mas aí a gente vota no ano que vem com força total. E tem um bom aí para os que não ganhar, tudo bom? Vamos tirar uma foto ali. Tchau, tchau, tchau.